E aí galera, eu sou o André Pilli, estou aqui ao lado do meu grande amigo Cara, quem é você? É, você que é grande, né? É, eu sou o Pedro Pitã Eu fazia vídeos um tempo atrás Sim, essa é a sua história de vida, cara Eu fazia vídeos Hoje em dia eu só falo umas bobagens no Twitter Sim, e também tem uma conta no Instagram muito interessante Que eu coloquei no link da descrição E onde a gente tá? O que é isso? O que é esse ambiente? Isso aqui é um ambiente meio robótico, alienígena Ficção científica, futuro Brasileiro Por quê? E onde a gente tá? A gente tá no YouTube Space de São Paulo Aqui sim, eu vim passar essa semana no Brasil Estou de férias, digamos Então quando esse vídeo sair eu já não vou mais estar de férias Porque vocês vão estar vendo no vídeo e enfim Mas a gente tá aqui no cenário de um filme que vai sair Que chama Chappie O diretor Neoblo... como é que chama o cara? Neobloomkamp Neobloomkamp, exatamente Ele que fez, ele ajudou na confecção desse cenário aqui E ficou muito legal, como vocês vão ver ao longo do episódio A gente vai mudando de lugares E vocês vão perceber o quão legal e o quão bem feito isso aqui é Aqui no YouTube Space de São Paulo Então vamos começar Pelo um filme que é do mesmo diretor de Chappie Que chama Distrito 9 Que é um filme... um filme filmado Um filme filmado na África do Sul Ficção científica E na verdade é uma crítica ao Apartheid Na África do Sul, vocês viram nossos vídeos aí A gente passou por uma cidade que chama Cidade do Cabo E lá tem um lugar que chama Distrito 6 Que na verdade... o que era Distrito 6? Na época do Apartheid, no Distrito 6, os negros costumavam morar lá E eles foram na verdade... Enxotados Enxotados para outro lugar E esse filme na verdade é uma crítica justamente a essa época A esse período que a África do Sul passou Que foi esse período de preconceito e de direitos iguais Entre todas as raças e coisas do gênero E... e... esse filme justamente fala sobre isso E chama Distrito 9 o filme, obviamente Só que em vez de pessoas são alienígenas Alienígenas, o que torna umas coisas bastante interessantes, né? Mas sabe o que eu acho engraçado? Que pelo que eu lembro, rolava um boato de que esse era para ser um filme do Halo, cara Certo? Aí os caras mudaram Nossa... Eu não entendi qual foi a relação que fizeram Mas enfim, bom filme É um filme interessante É de 2009? É de 2009, exatamente É um filme... e produzido pelo Peter Jackson, inclusive É diretor da trilogia do Seus Anéis E do... não tão legal E outras coisas Mas o que interessa aqui é que esse é um filme interessante Tão interessante como você precisar ver para ontem Agora no para ontem só vai ter coisa que você vai ver para ontem Não tem mais aquela confusão É tudo coisa que você precisa ver Que é muito, muito legal Essa aqui não faz barulhinha, faz? É que na verdade ela tá assim ali Essa aqui ela faz um barulhinho Bom, galera A terceira recomendação do dia aqui Seria... É um livro chamado Ready Player One Que é mais um livro de ficção, né? Que eu gosto Vocês todos estão lendo Red Rising, né? Que é Fúria Vermelha Estão gostando muito Esse eu recomendo muito, muito, muito Para ontem mesmo É sobre um menino Que ele mora na periferia Ele mora na verdade mais do que periferia Tipo, né? No futuro existem uns empilhamentos de trailer Ele mora tipo nesse lugar assim Não tem nada para comer Só que o governo distribui para todo mundo Um kit de realidade virtual Você tem o seu kit... Um óculos drift Exatamente A bolsa óculos drift, né? Ele vai para aula na realidade virtual Ele, enfim, pratica esportes no mundo da realidade virtual E é interessante porque o dono desse jogo Ele morre Todo mundo no mundo joga esse jogo Chama Oasis Quando ele morre Ele lança um concurso De uma espécie de Ache o easter egg, né? E para você achar o easter egg Você tem que saber tudo Da década favorita do criador do jogo Que é os anos 80 Então tem várias referências aos anos 80 Os primeiros consoles E ele vive nessa aventura no mundo virtual Ele vai atrás Ele tem vários equipamentos Classes e magia Tudo de cor de nerd gosta Então recomendo muito Ready Player One Não sei a tradução em português Para variar um pouco Mas tenho quase certeza que Que tem uma tradução Não é verdade? Vai ter uma tradução É... Um texto aqui Perfeito Alguma coisa vai estar aqui Vai estar aqui Escrita a tradução em português Mais uma recomendação agora De quadrinhos, senhoras e senhores É o... O perigo de vida É o que? É o Why The Last Man É um HQ Insaneamente legal Um dos primeiros que eu li Para perder o preconceito de HQ Cara, se você tem Comece por Why The Last Man Também vai estar escrito aqui A tradução para português Que é esse Com certeza tem É do mesmo cara que escreveu Lost Inclusive Que é interessante Mas... O que que é? Como é que é? É interessante Por quê? É o mesmo cara do Saga É E é o mesmo cara do Saga Que eu já recomendei no último Para ontem Como é que é esse negócio? Tem um cara Certo? Que foi o único sobrevivente De um ataque de vírus Do mundo Que matou todos os homens Menos ele Então só fica ele E uma pá de mulher É, mas não é isso daí Calma, gente É É, assim Quer dizer É, até certo ponto Até tem Como assim você quer dizer? O que que você quer dizer? Ele tem uma namorada Inclusive Que tá É, o quadrinho é ele Indo atrás da namorada dele É, ela sabe tudo O quadrinho é justamente Que a Gabi falou Vocês não escutaram É O quadrinho é basicamente Ele indo atrás da namorada Enquanto isso Buscando aí uma cura Para o vírus E tudo mais Ele e o macaquinho Que são os únicos dois machos Do mundo Morreu todos os bichos O mar Então ficou os dois Tudo, tudo, tudo Então ficou eles dois De homem O resto tudo mulher E o negócio fica louco, viu? O negócio fica louco Porque aí surgem umas feminazes Que querem matar ele Porque ele é homem E tudo mais Só quer Exatamente O exército é tudo mulher É muito legal, cara É muito interessante É bem diferente aí Do que se vê Hoje em dia E aproveitando o gancho Cara, hoje tem várias Algumas coisas legais Também Quero recomendar para vocês Um seriado Ali na linha De Why The Last Man Que é O que que é? É o seriado Chamado The Last Man on Earth Né? Que é o último homem na terra Que é isso só para ele Até Enfim Eu não vou dar spoiler Mas, cara Tá no terceiro episódio Da história da série Primeira temporada Vale a pena acompanhar Muito, muito legal O último homem na terra É interessantíssimo, cara É muito engraçado mesmo Assistam Você usa aqui Busca Lindo, maravilhoso E... Bem conservado Exatamente E aí a gente vai falar Agora mais Agora eu recomendo O Pedro Pedro, o que você vai Recomendar para o pessoal aí? Nightcrawler, cara Se vocês não assistiram Um filme recente aí Do ano passado Chama O Abutre É, em português O Abutre A gente tem mania De falar as coisas em inglês É complicado esse mundo, né? Enfim, o Abutre Que é com o Jake Gyllenhaal Que é o mesmo ator Que fez o... Brokeback Mountain Nossa, que referência, mano Ah, mas é um... É um filme que vai se falar Sim Beleza E basicamente Ele é um cara Que faz qualquer coisa Na vida Para ganhar dinheiro Então ele está disposto Praticamente a fazer qualquer coisa Até que ele percebe Quando ele vê um acidente Rolando na frente dele Que existe um mercado De repórteres Que vão correndo É... Num acidente Para filmar tudo E aí que vem o nome Abutre, né? Que são os caras Que ficam ali rodeando A cena do... No... A cena do acidente Ou do crime, etc E aí ele meio que tenta Fazer o nome dele Nesse mundo Ele começa com Uma câmera qualquer ali Meio que sendo zoado Pelos outros caras Mas, né? O negócio vai mudando aí E o bagulho vai ficar no louco E aí quando vocês assistirem um filme Vocês vão entender Porque a gente está dentro de um carro É Certo? Exatamente Isso aí, galera É isso aí, né? Vamos concluir por aqui Hoje? É, acho que... Hoje é É isso aí, cara Esse foi o nosso Programa de recomendações Para ontem Espero que vocês tenham curtido O que você tem? Você tem alguma Consideração terceira aqui? Cara, está meio desconfortável Aqui Desconfortável Eu vou terminar isso aqui Eu queria agradecer ao Wally Pela iluminação Que ele fez aqui Ficou muito legal O cara que auxiliou a gente, né? É, o cara que auxiliou a gente E tudo mais O Otávio também Por disponibilizar o espaço aqui Você, cara Por estar presente na minha vida Como você sempre esteve Eu vou colocar Muito romântico isso Vou colocar o Instagram dele Aqui na descrição A Gabi foi aí Assistente de produção É, muito obrigado aí Por, enfim Ajudar a gente A filmar este episódio Do para ontem Espero que vocês tenham gostado Eu sou o André Pilli Eu sou o Pepitano Tudo muito bacana Muito legal Tchau Tchau Boa Tchau 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 Tchau